Pedro, pai, guarde a tua espada. Aquele que fere com a espada, com a espada será ferido, Pedro. Não crentes que o pai enviaria legiões de anjos para nos salvar? Pedro, esta é a hora das trevas. A minha orelha, eu não sinto mais dor. Entrou, basta! Guarda, levem todos daqui. Vocês vieram para me prender como se eu fosse um ladrão. E todos os dias, eu estava no templo e me assentava com vocês. E não vieram me prender. Se é a mim que procuram, deixai estes livres. Cago o Nazareno! Terressa! Vamos, deixe-nos ir! Vamos, venha logo! Vamos! Vamos, deixe-nos ir! Vamos, vamos, vamos! Nossa galera! Vamos! Vamos, vamos! O que é o que é isso? Conduziram a casa do sumo sacerdote Caifás Onde os escribas e os anciãos estavam reunidos Pedro de longe o seguiu até o pátio do sumo sacerdote Irmãos, por favor, irmãos, Silêncio, por favor, passamos um pouco de silêncio Este é o tal Jesus de Nazaré Este homem é acusado de crimes que nem sei por onde começar Nazaré, queremos que explique ao sumo sacerdote e a esta Assembleia Qual a natureza de seus ensinamentos Diga alguma coisa agora, Jesus Que espécie de doutrina é esta Que você e seus discípulos estão espalhando por toda a Judéia Este homem é um passante, deve ser silenciado Vamos ver o que ele tem a dizer agora Falei abertamente Para que todos vocês me ouvissem Preguei em cima de normas e tempos Não fiz segredo Portanto, por que me perguntam a mim? Perguntem àqueles que me ouviam Eles são as minhas testemunhas Eis assim que responde ao sumo sacerdote Em, com esta arrogância Se falei mal, mostra-me o que falei Mas, se falei bem Por que me bate-se? Caifás Nós ouvimos este homem declarar Que poderia destruir o templo E reconstruí-lo em três dias Caifás Caifás Este homem fez um pacto com o demônio Ele usa magia para seduzir as suas vítimas Vem de sério Ele declarou abertamente ser um corpo da vida E quem não estiver nele, não encontra Deus Caifás 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 Me deixe passar Saiam 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 Caifás Agora fazendo os julgamentos secretos Na encalada da dor É o chave que fala em tua terra Caifás O que estão tentando fazer? Este homem é um impostor Deve ser julgado Imediatamente Vocês estão cegos Fecharam os olhos para a verdade Ele tem que ir Você sabe o que diz Os outros membros desse conselho Porque não foram convocados Você está conosco De goberto terminado Para entender este homem Esse homem é inocente, merece um julgamento justo Pare com esse julgamento, Caifás Vocês estão julgando um homem inocente, Caifás Vocês estão sérios Esse julgamento é uma barça, Caifás Um inútil Irmãos Irmãos, silêncio, por favor Jesus, dizei-lhe Não irá se defender diante de tais acusações? Testemunhas ouviram que você afirmou Ser o filho de Deus Agora, diante destes honrados homens E do Deus Todo poderoso Eu te conjuro Você é o Messias? É o Messias? É o Messias, filho de Deus? Tu és o rei? Esperando por nossa nação Responda Eu sou Eu sou o Messias Eu sou o Messias Então Judas, aquele que o traia Vendo que Jesus fora condenado Devolveu arrependido As 30 moedas As 30 moedas de prata Vendo que o julgamento Deixe-me passar Vamos, homem Saia daqui depressa Esperem Por favor Deixe-me falar Deixe-me falar Consumo, sacerdote Caifão Deixe-me falar Fale louco, homem O que queres? Por favor Eu peguei Caí contra o sangue inocente Este homem é inocente Deixe-me ver, vai, vai O que temos a ver com isto É uma questão tua Guarda Tire-o daqui Vamos Saia daqui depressa Judas Ativou então as moedas de prata Dentro do templo E abandonando aquele lugar Foi E enforcou-se Pedro estava ali No pátio Do lado de fora da casa Do sumo sacerdote Dali Ele observava tudo Que todos saibam Que Jesus de Nazaré Foi julgado Pela suprema costa Dos anciãos E foi declarado culpado A sua sentença É a morte Vamos, vamos Saiam da frente Vamos, vamos Levem-o ao procurador Ei Eu já vi você Eu te conheço É aquele Um dos discípulos de Jesus Eu não conheço este homem Eu reconheço Ele estava com o Navarrete